Deixa eu dizer uma coisa para os nossos ouvintes. É muito difícil a gente dar palpite num processo eleitoral de um outro país. É muito difícil porque depois do resultado eleitoral, a gente tem que conviver com quem ganhou as eleições. Então você tem que tomar cuidado para não criar animosidade. Eu, pessoalmente, gosto do Biden. Já encontrei com o Biden várias vezes. Eu acho que o Biden tem um problema, sabe, que ele está andando mais lentamente, ele está demorando mais para responder as coisas, possivelmente esteja pensando. Mas quem sabe da condição do Biden é o Biden. Eu fui visitar o presidente Sarney, sabe, essa semana, a sexta-feira passada no Maranhão, tem 94 anos, e o Sarney está preocupado com as eleições de 2026, cara. Eu pensei que ele estava aposentado, está não. A cabecinha dele está a mil por hora. Fui visitar o Fernando Henrique Cardoso na semana passada, está com 93 anos, também a cabeça está boa, falando mais lentamente por causa da idade. Eu fui visitar todas as pessoas que já passaram de 80 e poucos anos, que estão meio em situação de saúde precária. E eu acho que o Biden é ele que sabe. Veja, porque uma pessoa pode mentir para si mesmo, pode mentir para todo mundo, mas ele não pode mentir a vida inteira para ele mesmo. Então, o Biden é que tem que avaliar. Se ele está bem, ele é candidato, tudo bem, ele acha que está em condições, ótimo. Mas se ele não está, é melhor eles tomarem uma decisão. O que foi chato e desagradável é que no debate expuseram muito a fragilidade do Biden. Primeiro, do outro lado, um cidadão, sabe, mentiroso, porque disse, segundo o New York Times, contou 101 mentiras no debate. E do outro lado, o Biden, sabe, com uma certa amorosidade para responder as coisas. Mas quem sabe da saúde dele é ele, não sou eu. Então, eu acho que tem que ser levado muito em conta, porque as eleições nos Estados Unidos, ela é muito importante para o resto do mundo. Não é para os Estados Unidos, é para o resto do mundo. Porque é a depender de quem ganha. E a depender de que política externa que quer ter os Estados Unidos, a gente pode melhorar ou a gente pode piorar o mundo. E eu acho que é importante a gente levar em conta que é preciso melhorar o mundo. O mundo precisa ficar mais humano, o mundo precisa ficar mais solidário, mais fraterno, sabe. Mas o humanista, na verdade, é essa. As pessoas estão muito raivosas, as pessoas estão muito irritadas. Então, eu fico torcendo pelo Biden. Deus queira que ele esteja bem de saúde, Deus queira que ele possa concorrer. Senão, o Partido Democrático pode indicar outra pessoa. Aqui eu estava preso. Eu indiquei o Haddad, faltava poucos meses para a campanha. E o Haddad teve uma boa participação na campanha, teve um culto prazo que ele participou.